Meu amigo, quando eu vejo essa reta assim, velho Eu não aguento, velho, ver essa reta assim, velho Você é doido Fala, campara Olha nós aqui, velho Olha a danada aí Tu é doido, velho Como é que tá a família? Só de boa, velho Vou dar uma chicadinha aqui agora em Rondon do Pará Conhecer uns brothers que estão lá também Galera que tem um grupo lá Tá indo eu, DK8 aqui, ó DK8 com a CB300 Vermelhona Olha aí como é que tá a bichinha, arrumadinha e tal Vou deixar o canal dele na descrição também Porque ele tem canal, velho Olha a camerazinha, tá estreando hoje a camerazinha dele, velho Olha aí E é nóis, velho Só de rolezinha, tá beleza? Você que tá vindo agora pela primeira vez no canal Seja bem-vindo, velho Júnior Thor Aqui de Marabá Se você já é frequente no canal, já é inscrito Toca aí, caralho É nóis, velho Tamo junto, tamo aí lá Vamos que vamos dar aquela chicadinha básica, tá beleza? É assim, uma viagenzinha de cento e poucos quilômetros Que eu não sei a quilometragem ainda Mas assim, a gente vai viajar com segura, né, velho Aquele rolezinho maroto Maroto, maroto, maroto Tá beleza? É nóis, velho Vem comigo, cara Vem comigo Vai, Domara Coloca-te Aí sim É nóis, velho Vamos curtir a viagem Tamo junto Pra galera aí que gosta de ver as fotos da danada Tal Velho, a danada tem página, hein Ela tem página no Facebook e no Instagram Só você colocar aí XJ6 danada Vai aparecer ela aí Já entra aí Já curte Já segue as atualizações aí das fotos dela, tá beleza, galera? É nóis, velho É nóis A danada tá chique, velho O nego não quer ver o Junitor, não, velho O Junitor é feito pra caraca Nego quer ver a danada É isso, velho Aproveitar e já deixar meu salve aqui pra galera de Morada Nova, né, velho Tem uma galera aí que é inscrito no canal Alô, galera de Morada Nova, é nóis, velho Salve, salve pra geral aí Tá beleza? Até que fim arrumaram essa parte aqui, velho Tá feio pra caceta Mas arrumaram, vocês merecem É isso, velho Tchau Chegamos aqui na cidade de Bom Jesus Agora dá pra ouvir escape, né, velho Porque, mano, na boa, quando eu tô viajando, velho Eu não gosto de ficar com o escape aberto, não, velho É barulho demais, moço Tu é doido Eu gosto de ouvir o vento, tá ligado? Quando eu tô viajando, velho Aí eu boto a danada pra ficar quietinha, tá ligado? Por isso que é burro de fusor Aí quando eu chego na cidadezinha, né, velho Aí eu abro escape, né? Pra galera ficar ciente Cheguei, velho Tá ligado? Ficou assim, ó É leca, velho Salve pra galera aqui de Bom Jesus, tá ligado? A gente tem escrito aqui também Graças a Deus os escritos Gaguejei a bota É mesmo, né? É mesmo, né? Graças a Deus os escritos Quase não saem, velho Estão bem espalhados aí, mano Pelo Brasil afora Graças a Deus Na humildade aqui, né, velho E é isso Vamos continuar queimando chuva aí Vamos continuar queimando chão, velho Que é nóis Ótimo, por isso aí Tá mandando um salve pros policiais aí, né, velho Trabalhando tudo de popzinha, velho Os caras tão assim Os caras tão de popzinha, mas tão armado, né, velho Tá de bobeira? É isso Vamos continuar aqui, velho Nóis Fala, Bandicambada Diretamente de Dom Eliseu aí Mandando um abraço pro nosso colega Júnior Torre, tá? Estamos inscritos no canal dele É isso aí, falou Dá um like lá, galera Tá louco, gente Meu Deus, cara Meu Deus Que asfalto é esse, bicho? Ó o DK Tu é todo Que asfalto é esse, meu filho Que maravilha, velho Vamos dar escada Tu é louco, velho É louco, velho É, toda, é bom demais, velho Galera, ficar atento sempre a essas paradas aqui, tá ligado? Quando estiver acelerando, igual ali, ó Não adianta eu rasgar aqui, velho Que eu não sei se vai ter curva pra direita Curva pra esquerda Eu não sei se vai ter buraco Que eu não sei se tá vindo alguém trapassando Então, mano Tua rocha Olha lá na frente lá Tua rocha Até chegar lá no meio Ou então aqui embaixo, tá ligado? Depois ali tu alivia Porque tu não sabe o que tá vindo, tá ligado? Então, fica a dica aí, velho Não fica correndo risco à toa, não, velho Pra se mostrar pros outros, não, entendeu? Viagem é de boa Chega aqui, ó Já segura Uma segurada e tal Tá beleza, velho? Olha aí Se o cara vier acelerando direto aqui Olha a curva que tem aqui pra esquerda Já pensou, meu filho? Tu cair direto ali, ó Naquela valeta E ficar com aquele prejuízo gostoso Isso é Se você sobreviver, né, velho? Então Vamos de boa aqui Curva fechada, velho Ué Vamos deitar Tá beleza, família? Vamos pilotar Vamos acelerar Mano, vamos esquecer os princípios de segurança Tá beleza? É nóis, velho Olha que tapete aqui, velho Olha aí Tapete, 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 velho Show Tamo chegando Olha o rondão Tamo chegando, velho Vai, Danada Ah, dá, dá, dá E aí E aí E aí É louco de caraca velho Olha o tamanho dessa reta aqui velho Bicho Não aguento velho Na moral não aguento velho E aí E aí Meu amigo do céu velho Tu é doido Tá aí uma prova aí velho Que eu tenho que trocar as capacete urgente Tá ligado Chega 185, 190 e já começa a tremer tudo velho É o jeito Gastar velho É galera Chegamos aqui Tem uns brother Que vão vir buscar a gente aqui Tá ligado A gente vai dar um rolé com eles aqui na cidade Esperar e chegar aqui A gente vê como né Queimando tudo velho Tu é doido Estrada boa velho Estrada filé 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 É família É família Vieram buscar a gente aí Olha o brother aí Vem buscar a gente aqui Onde é que a gente vai mano Oi Vamos onde É isso Vamos lá conhecer a galera aí Galera daqui de Rondon Tem galera escrita aqui velho Alô Rondon Noi velho É velho Chegamos aqui na cara dos brother aqui Tá ligado E aí família Beleza velho Passou fincada ali E aí como é que tá Beleza mano E aí velho De boa É isso Não conseguimos chegar aqui de boa Conheci a galera aqui Valeu Sua viagemzinha aí Pois é Agora a gente vai pra uma área ali né velho Pra que Pra gente comer né bicho A galera que preparou um churrasco Tá ligado A gente vai brocar né velho A gente vai brocar né velho Olha a morte Mostra a morte É a morte Olha a morte Cadê do YouTube Mostra a gente O adeus Oi a Dudu Oi a Dudu Mostra a gente Rapala agora tá arrumado aqui velho O outro aqui é carne! Tu é bom! Olha aí! Flamenguista é sacanagem, né? Tchau, tchau!